Ação do Brasil, quer variedade? Quer preços baixos? Quer vender a casa? Vem para a Especialista Marabraz, você vai economizar. Você vai se surpreender com as variedades de imóveis que Marabraz tem para você. Somente no Marabraz do Grajaú não perca mais tempo. Vem para a Especialista, dê uma boca no gerente, todo mundo aproveitando. Além de mais, a promoção da casa completa com a maior variedade e a menor prestação do Brasil. Quer saber mais? Fazemos um cartão de crédito para você na loja. Na hora você vai para essa compra, vai montar a sua casa com uma parcelinha, cabe folgada no seu bolso. Temos o produto crediário Marabraz, gente, até 24 parcelas. É a maior facilidade, mas móveis a pronta entrega. Nosso estoque, assim, móveis a pronta entrega, então não perca mais tempo. Aproveite toda essa variedade. Essa loja linda, 4 pisos de móveis, refleto com tudo o que você precisa. É a Especialista Marabraz.